Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo está igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu me mudei Eu voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei as coisas que deixei Eu voltei Hoje eu fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Quando meu passado iluminei E entrei Eu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Vou perguntar por onde andei E eu falei Onde andei Eu voltei Não deu para ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber Depois de tanto tempo Se havia alguém a minha espera Eu voltei Eu voltei Pra esconder Que os seus caminhei E parei Quando vi dois braços abertos Me abraçavam como antigamente Eu não sei o que dizer, mas não falei do que escolher Eu não sei, agora pra ficar Nunca quis a minha desistirada Eu não sei, mas coisas que deixei Eu não sei, eu não sei o que dizer, mas não falei do que escolher Eu não sei, agora pra ficar Nunca quis a minha desistirada Eu não sei, mas coisas que deixei Eu não sei, eu não sei Eu parei no frente ao portão Meu cachorro me foi lá Eu não sei, mas coisas que deixei Legenda Adriana Zanotto